O objetivo do terrorismo é chegar nesses acordos. Por que os caras querem que você cumpra, meu Deus do céu. Já é um escritório. Chega aqui do verão, mas agora o verão já está indo embora. Agora ele está aparecendo. Ou seja, você está cumprindo exatamente o que os caras querem que você cumpra, meu Deus do céu. Chega aqui do verão. Agora o verão já está indo embora. Agora que eles estão aparecendo. É maravilhoso, hein? Chega!